Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei e o coração segue Se pulsando, sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, no Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, no Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece E outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece E outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Amém.